O Senhor deu a sua palavra e grande é o exército daqueles que anunciam as boas notas. Muito bom poder chegar até a sua casa por internet, TV aberta, TV a cabo, enfim, compartilhar com você alguns desafios e conquistas da Rede Boas Novas. Hoje eu estou aqui ocupando o lugar do André, recebendo muita gente querida e lembrando que o Boas Novas não é um programa interativo, daqui a pouco nós vamos dar um pulinho na central de semeadores com o Pastor Ronaldo, mas antes de chegar lá eu quero ouvir a sua voz. Está aí no vídeo todos os nossos canais de interação, e-mail, WhatsApp, telefone. A Boas Novas ela existe por causa de você, na verdade a Boas Novas existe por um exército de gente que se envolve, que ora, que intercede e acima de tudo que contribui também. A televisão é um meio de comunicação muito caro e isso é feito pela oração e pela contribuição de todos vocês. Se você tem sido abençoado por essa programação, corra, ligue e participe. Ronaldo, como é que está aí a central de semeadores? Pastor Felipe, hoje está bombando, sabe aonde a participação do pessoal aqui? Lá de Mato Grosso, de Cuiabá. O Eliseu Ramos já participou aqui com a gente, a Maria Magalhães, a Rita Helena Martins também, né? Aconteceu alguma mobilização ali em prol da Boas Novas aí, espero que seja alguém ali mobilizando mesmo, levantando semeadores, divulgando ali o trabalho, não é verdade? E tem que digitalizar em breve ali, hein, gente? A correria agora, o desafio até o final do prazo. Se nós não digitalizarmos esses canais, nós perdemos a concessão, nós perdemos a permissão que o governo nos dá para operar o canal e Cuiabá, na verdade, eu acho que o Brasil todo, a gente está em Manaus digital, Belém digital, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte digital, mas agora temos o restante das capitais do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, só para você ter uma ideia do tamanho do desafio, mas vai dar certo. Enquanto o Ronaldo tiver muito trabalho, é sinal de que a gente vai ter bom sinal e boa qualidade em todas essas capitais. Tem mais gente de Cuiabá, Ronaldo? Não, deixa eu respirar, né? Não é verdade? Liga para a gente, manda o zap, manda o e-mail, os contatos passam aí no seu vídeo aí durante todo o programa, não só no Boas Novas no ar, em toda a programação da Boas Novas, tá certo? Vem semear, tem as contas bancárias onde você pode ofertar diretamente, ou então também entrar no site da Boas Novas agora aí, na comodidade do seu celular, aí no seu celular com facilidade, com agilidade e através do PagSeguro, no boasnovas.tv barra semear, né? Tem o link semear dentro do site da Boas Novas e aí você semeia também agora, tá certo? Então, vem semear, vem fazer parte desse exército que anuncia as Boas Novas. Ronaldo, só tirando uma dúvida, talvez com esses canais novos, tem gente que acha que só pode participar e semear ou se tornar um colaborador da Boas Novas durante o programa. É importante falar que se ligar 9 da manhã, 10 da noite, quando terminar o programa, vai ter alguém para atender, né? Isso aí, porque além do nosso WhatsApp e do e-mail, né, André, que é eletrônico, né, 24 horas ali, nós temos também nesse telefone 2112-6300, é uma central telefônica ali com uma secretária eletrônica, né, um portal de voz, onde se alguém até não atender naquele momento ali devido ao volume, você vai poder deixar a sua mensagem gravada. Então, deixe com clareza ali seu telefone de contato para a gente dar um retorno, seu nome, ou então já deixe os dados completos também, a gente já envia aí um carnê de contribuição se você desejar sim, ou então retorna a ligação para saber como você quer contribuir, tá certo? Então, mas não fica aí sem essa comunicação com a gente, tudo para facilitar a sua semeadura. João Ronaldo, obrigado, tá? E lembrando, a internet também, eu acho que é muito fácil, você pode acessar nossa página na internet, o PagSeguro também, que é uma ferramenta muito útil, enfim, se envolva, faça alguma coisa. Eu sempre falo que a Boas Novas não é feita por poucos que fazem muito, mas por muitos, cada um fazendo a sua parte. Daqui a pouco a gente vai sair para o intervalo, antes de apresentar aqui o Renato Vargas, um companheiro, um amigo, vamos ter um papo muito bacana. Agora, daqui a pouquinho ele vai falar sobre alguns trabalhos e iniciativas que ele participa e você pode anunciar, convidar outras pessoas a engajarem e participarem conosco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Boas Novas no ar de volta aqui pela Rede Boas Novas. Lembrando que a nossa central de semeadores, espera a sua ligação, o seu contato, todos os nossos canais de interação estão aí e dando boas-vindas a tanta gente nova e querida, a todo mundo que assiste pelo canal 210 da Oi TV, sejam bem-vindos, TV a cabo. Eu vou repetir porque para mim, eu estou lá em São Paulo, canal 51.1 em São Paulo, na Avenida Paulista, talvez um dos canais mais significantes da Rede Boas Novas. Mas pela importância, eu diria pelo desafio que é chegar até aquele local e lá estamos 24 horas por dia, os equipamentos, algo muito belo. Parabéns aí de Boas Novas, parabéns a todos os semeadores. E hoje nós recebemos o pastor Renato Vargas, é um amigo, ele é pastor, preletor e participa. A gente vai falar um pouquinho sobre a visão nacional para a consciência cristã. Talvez você não conheça, mas uma visão muito interessante. O Renato, ele já escreveu mais de 25 obras. Eu tenho aqui algumas pela Editora Fiel, né Renato, também alguns trabalhos independentes. Tem aqui o último deles, o Evangelho da Prosperidade, está aqui na minha mão. E a gente vai ouvir. Eu acompanho o trabalho do Renato pelos blogs, acho que muita gente conhece também. Renato, bom te estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Prazer é meu, Filipe, estar aqui com vocês e poder participar desse programa. Renato é uma pessoa, na verdade, ao longo desses 24 anos que a Boas Novas tem, mas aqui no Rio de Janeiro nós estamos desde 2005, 2006. E eu lembro que desde o início, o Renato é uma pessoa que sempre participa dos debates, da programação. E eu quero aqui agradecer, Renato, a sua participação com a gente. Conta pra gente um pouco como é que nasceu essa visão, esse grupo de trabalho da consciência cristã, do Vinac. A consciência cristã, ela surgiu aproximadamente 20 anos atrás. Na verdade, havia um evento macroesotérico na cidade de Campina Grande, que começou a despertar o interesse da população. E a igreja, preocupada com as demandas ou com o conteúdo em si, resolveu se unir pra que pudesse propagar uma visão que iria se contrapor a essa nova consciência, que eles denominavam e deram o nome, então, portanto, eles deram o nome de consciência cristã. Esse encontro começou a acontecer no Carnaval, com aproximadamente 400 pessoas, 350, 400 pessoas, e hoje ela já reúne 100 mil pessoas por edição. Aconteceu nesse ano também, em 2017. Já aconteceu esse ano e sempre acontece no período do Carnaval. Bacana. Quando a gente fala, Renato, só pra gente ser mais específico, de consciência cristã, que pontos são esses, são pontos básicos da fé? Na verdade, a proposta é trazer, não somente para os cristãos, mas trazer para a sociedade em si, uma cosmovisão bíblica e cristã quanto aos assuntos mais variados do mundo. Nessa perspectiva, trata-se sobre família, trata-se sobre relacionamento interpessoal, trata-se sobre cidadania, sobre política, e reúne, procura-se reunir preletores do Brasil e do exterior, cujo propósito é glorificar a Deus, dignificar o nome de Jesus Cristo e trazer para a sociedade uma visão bíblica daquilo que, de fato, Deus enxerga a respeito dos assuntos mais variados e diversificados possíveis. Bacana. Vamos dar uma olhadinha, então, num trecho da administração do Paul Asch, que aconteceu em 2014 na Vinag. Acompanhe. O que você veio ouvir aqui hoje? Nós vivemos em uma época em que pessoas exaltam os homens de uma forma que não é bíblica. Eu tive o privilégio de conhecer algumas das maiores pessoas vivas hoje, mas uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi de elas é isso. Olha só que coisa bacana. Eu acho que são temas variáveis, aquilo que está em voga no dia a dia, e se traz uma abordagem bíblica sobre isso. Exatamente, né? Então, nesse caso, foi o Paul Asch que teve, em 2014, é um pregador americano da Hathcry, e ele fez uma série de exposições bíblicas e que tentam levar aqueles que lá chegam, que não são somente cristãos, existem pessoas até mesmo que nem convertidas podem ser consideradas, cidadãos comuns da cidade, que vão lá para ouvir a respeito das Escrituras, os valores das Escrituras. Então, a ideia é propagar, é propalar uma cosmovisão bíblica cristã a respeito dos assuntos mais nevraldicos possíveis. Bacana. Eu estava lendo um release mais cedo, Renato, sobre a questão, tem muito foco no serviço também, de servir a sociedade, de servir a comunidade. Eu acho que esse enfoque hoje, quando a gente fala de consciência cristã, a igreja, ela vive muito fechada em si mesma. Eu acho que a maior expressão do amor de Deus é o serviço. Eu acho que as pessoas estão, eu diria hoje, mídias sociais, comunicação, televisão, o Evangelho tem se propagado, mas eu acho que na mesma velocidade, a repercussão do Evangelho no serviço, no testemunho, é algo que a gente está há anos, Luiz, atrasado. Verdade, verdade. E a consciência cristã, ela conseguiu trazer um impacto positivo muito grande na economia da cidade. Porque a cidade, no período de carnaval, ela já não tinha muito movimento, ela tinha um pequeno carnaval. Então, ela leva, ela reúne, a cidade consegue reunir ali, praticamente 85% a 90% dos hotéis são preenchidos com turistas, de gente que vem do Brasil todo e até do exterior para poder participar do evento. Então, você tem um impacto econômico e social na cidade. Por exemplo, a violência, ela quase que desaparece, né? Você não encontra relatos de violência, você não encontra quase que relatos de criminalidade, parece que parte do céu desce aquela cidade naquele momento para que as pessoas experimentem ou vivenciem um pouco mais de paz. Então, há um impacto econômico, um impacto social, há um impacto na vida das pessoas que são envolvidas pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo durante esse período de carnaval. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, em 2017 agora o evento aconteceu, quais foram os pontos que foram mais abordados? Então, esse ano de 2017 foram quase 40 apeletores, né? Então, para que você tenha ideia, na parte da tarde, durante o período do carnaval, acontece cerca de 20 a 25 seminários, dos mais variados possíveis. Simultâneos, a pessoa escolhe o que quer participar. Simultâneos, então você vai nos campos e nos aspectos da teologia até aspectos relacionados à ciência. Então, por exemplo, você vê professores como Adalto Lourenço, que é um grande professor na área de criacionismo, ele quando vai dar as palestras dele, por exemplo, vem gente, vem acadêmicos dos lugares mais variados possíveis para poder participar ali daquela palestra. Então, você vai ter um âmbito de pregações, de pregações das mais variadas possíveis, no campo da família, no campo da sexualidade. Enfim, você oferece aos participantes, interessante, tudo completamente gratuito, tudo sem que se pague absolutamente nada, e esse é um desafio da consciência cristã, a oportunidade de desfrutar de palestras e de ensinos que talvez ele não tivesse condições de participar na sua cidade ou em um lugar perto. Hoje, isso acontece na Paraíba, não acontece em nenhum lugar do Brasil. A consciência cristã, ela acontece somente em Campina Grande. Então, se você quiser isso, vai ter que se deslocar até Campina Grande, participar. Lembrando que acontece todos os anos, durante a época do Carnaval, tá bom? Você pode se deslocar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para quem queira, quem sabe, ano que vem participar, se envolver, como é que pode se engajar, a internet, as mídias sociais. Então, tem um site da consciência cristã, né? conscienciacristã.org.br, que traz todas as informações, né? Como a pessoa pode fazer a inscrição dela, quais são os predetores, os predetores já estão começando a ser confirmados, né? Então, nós deveríamos ter, durante 2018, cerca de 20 a 25 predetores do Brasil e fora do Brasil, né? Gente capacitada, gente qualificada. Já passou por ali Norman Geisler, já esteve pregando por ali também Josh McDowell, o Paul Washington e tantos outros que têm vindo de fora do Brasil. Esse ano veio o D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos dos Estados Unidos. Então, gente que vem para participar e para contribuir com a pregação do Evangelho, a fim de que a Igreja Brasileira seja edificada. E é importante, né? Essas épocas que a gente... Tantos ventos, tantos ensinamentos... Eu acredito muito nisso. E acredito que eu quero falar no próximo bloco na questão não só da formação espiritual da Igreja, que é muito importante, mas na formação intelectual da Igreja. A Igreja tem que estar pronta a dar uma resposta, não apenas espiritual, porque o espiritual não existe por si só. Ele afeta a terra, a vivência. E a gente... Criacionismo, tanta coisa. E cada dia a mais a gente percebe que a fé, eu vou dizer assim, a fé e o Evangelho está sendo desafiado por isso e a Igreja precisa dar uma resposta muito clara. A gente vai sair para um intervalo muito breve, tá bom? O nosso Centro de Semeadores está ativo, a DDD 2121-26300. Participe, daqui a pouco a gente volta. Boas novas no ar de volta hoje. Estou aqui substituindo o André. É uma alegria poder chegar na sua casa. Último bloco do nosso programa, hoje batendo um papo descontraído com o Renato Vaz, falando um pouquinho sobre a Vinac, que é um evento de consciência cristã, que acontece anualmente na época do Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba. E talvez você queira ver algumas imagens, um pequeno institucional. Dá uma olhadinha só no que acontece. Campina Grande, na Paraíba, uma das principais cidades do interior nordestino, tem sediado há 18 anos um dos mais importantes eventos da Agenda Cristã no Brasil. Enquanto o país inteiro festeja o Carnaval, a cidade se torna um centro de reflexão de espiritualidade cristã, com a realização do Encontro para a Consciência Cristã. O Encontro para a Consciência Cristã, evento interdenominacional, sem fins políticos ou lucrativos, tem como objetivo principal promover uma consciência cristã na sociedade, bem como o crescimento do indivíduo na sociedade e na família. O evento é realizado na principal praça de eventos da cidade, o Parque do Povo, uma área de 43 mil metros quadrados, onde é montada toda a estrutura da consciência cristã. O encontro é multifacetado, com a realização de dezenas de eventos, que tratam sobre os mais variados assuntos, nos quais acontecem centenas de seminários e palestras. Olha que coisa bacana a gente poder ver. Quando eu vi aquela imagem daquela, não é aquela praia, aquele rio da vontade de ir para lá agora, descer lá em Campina Grande. Eu já estive lá, é um povo muito querido, um povo muito amável. E olha só que coisa importante, é um evento belíssimo. Talvez você não conhecia ele, mas a gente tem a boas novas para poder falar, refletir um pouco sobre isso, divulgar tudo isso, é muito importante. A gente está, daqui a pouco a gente vai concluir, só para a gente voltar aqui, Renato, fazer render o nosso tempo, vamos olhar mais um trechozinho com alguns comentários dos participantes do evento que aconteceu esse ano agora, alguns meses atrás. Dá uma olhadinha. A primeira vez que eu venho ao evento, eu me impressionei com a quantidade de pessoas que vêm de tão longe para estar aqui. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a diversidade de assuntos. Os seminários, as palestras tinham temas bem diversos. Tenho aprendido muito da parte de Deus, tirando muitas dúvidas. Isso tem sido de muita importância na minha vida. Eu glorifico muito a Deus por este evento. Estou participando do Consciência Cristã pela primeira vez. Estou amando este evento tão importante. Estou aqui pela primeira vez participando desta 19ª conferência aqui. Muita palavra de Deus. Saímos daqui irradiado. Prometemos voltar na próxima oportunidade, se o bom Deus nos permitir, trazendo outras pessoas para que também participem, leve porção da palavra de Deus consigo. Olha aqui, João, a gente do Brasil todo e muito jovem, né? A gente fica, eu acho, pode parecer que para muitos é um evento que não atrai a curiosidade dos jovens, mas está aí, está aí a prova. Mas você sabe o que é mais impressionante? A gente sabe que o jovem, ele é muito atraído por música, né? O que impressiona na Consciência Cristã é que você reúne essa quantidade enorme de pessoas para ouvir o Evangelho sem um músico famoso. Sem um músico conhecido, né? Sem nenhuma isca, né? Sem nada, sem nenhuma isca. Essa é perfeita a sua definição. O povo vai para ouvir o Evangelho. E a gente tem gente de todos os lugares do Brasil, né? Não é um exagero, não é hipérbole. É gente de todos os lugares. E começa a chegar a gente da América Latina. Então, você, a gente, esse ano, teve pessoas de países da América do Sul indo participar do evento. E você já começa a ver gente despertando em África, na Europa, gente desejosa de vir participar e ouvir a pregação do Evangelho. É uma coisa impressionante. Eu, assim, viajo muito. Eu não conheço um evento desse porte, desse naipe, com tanta gente variada, porque não é uma denominação. A consciência cristã não é um evento de uma instituição religiosa. Ela vai envolver pentecostais, não pentecostais, históricos. Ela vai envolver pessoas das denominações mais variadas possíveis que se encontram durante o Carnaval para glorificar a Deus. Isso é fantástico. E o interessante é que é um evento gratuito, é um evento aberto. Eu acho que alguns desses eventos, alguém que está assistindo, ah, mas eu não confesso a fé de vocês. É bem-vindo. Pode participar. Sim, sim. Não, qualquer, inclusive, ateus participam, católicos participam, pessoas de confissões diferentes. Elas vão lá assistir as reuniões, participando, ouvindo as pregações. Serão todos muito bem-vindos, muito bem-recebidos. Muito bem-vindos. Isso é muito bacana. Trazendo um pouquinho, Renato, mais para a sua realidade pessoal, a gente falou um pouquinho no último bloco sobre essa questão. A gente viu muitos jovens lá. E o jovem, por natureza, ele é muito questionador. Mas essa formação intelectual da igreja, a gente entende que, pelo menos, todo mundo entende. A igreja, a nossa missão é uma missão espiritual, mas a gente não pode apagar a outra parte. A formação da fé, formação bíblica, para a pessoa não estar suscetível, às vezes, a gente vive num tempo onde muita moda, muita coisa aparece. E quando essa formação é ausente, a gente acaba vendo uma igreja perdida, uma igreja ineficaz, uma igreja que se fecha dentro de si mesma, que gasta mais tempo, resolvendo os seus problemas do que resolvendo aquilo que está fora, que é a nossa principal missão. E a consciência cristã, ela tem contribuído para esse crescimento intelectual por parte da juventude e, obviamente, por parte da igreja. Até porque os temas são reflexivos, eles levam aqueles que participam dos encontros, das reuniões, das pregações, a pensarem e refletirem de que forma aquilo pode ser utilizado. Na vida deles, no cotidiano, na sociedade, mas de que forma também eles podem viver de modo com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e Deus seja exaltado. Então, a consciência cristã é muito mais do que um evento onde você aglutina pessoas. Ela visa oferecer ferramentas nas áreas mais distintas possíveis da sociedade a fim de que as pessoas possam, no seu cotidiano, glorificar a Deus. Renato, obrigado. Foi uma alegria te receber. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Casa é sua. Obrigado a você que está aí e está aí a dica, né? Fica um evento fantástico. Eu acho que nós estamos lá também no Nordeste, todos vocês que nos assistem, no Nordeste todo do Brasil. Todas as capitais do Nordeste recebem o sinal da Rede Boas Novas por nós, TV Era Cabo, pela Rede Gênesis. É muito bom a gente poder compartilhar e fica a dica de um evento espetacular. Algo bonito, pelo que a gente percebeu. Não tem inscrição, qualquer um pode participar. Aparecendo um dia. A gente faz uma inscrição somente para poder organizar. Então, pelo site, o pessoal consegue fazer isso, pelo site da Consciência Cristã. Legal, legal. Quem quiser te acompanhar nas mídias sociais, como é que faz o blog, site? Meu blog, renatovarges.com.br, a minha página no Facebook, Renato Varges. Por ali, me acompanha. Bacana, obrigado, Renato, pela presença. Que coisa boa a gente poder ter a Boas Novas também para, eu diria, divulgar essa Consciência Cristã. Fazemos isso todos os dias, 24 horas por dia, crianças, adolescentes, jovens. Conheça toda a nossa programação, acesse o nosso site www.boasnovas.tv. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri